Muito bom dia a todos, bem-vindos ao webinar da DECO, que estamos a organizar no âmbito da Semana Mundial do Investidor 2023, uma organização da CMVM. Tenho o prazer de ter connosco aqui para este webinar o nosso moderador, Anselmo Crespo, jornalista da TV e CNN, a Catarina Castro, analista de mercados, e o Pedro Brinca, professor Universitário da Nova SB. Muito obrigado aos três por terem aceitado o nosso desafio para este webinar, cujo tema mais ou menos é a poupança e o investimento na ótica dos portugueses. Obviamente que tendo este webinar a chancela da DECO, olharemos na ótica do investidor de detalhe e teremos a preocupação de abordar os temas da poupança e do investimento precisamente nesta perspetiva. Passo então a palavra ao nosso moderador, o Anselmo, para conduzir este webinar. Obrigado mais uma vez. Anselmo, nós estamos a ouvi-lo. Temos que ativar o som. Já estamos a ouvir? Sim, sim. Muito bem, dizia eu bom dia a todos. Começo já com o pedido de desculpa pelo atraso no arranque deste webinar e esse atraso é inteiramente da minha responsabilidade. Espero que me perdoem e que o que vamos ter pela frente compense largamente este atraso. Agradecer o desafio que me foi lançado pela DECO para moderar este webinar e para falar de um tema que é particularmente relevante em qualquer momento da nossa economia, mas no momento que estamos a viver é ainda mais relevante. Tem a ver com poupança e investimento no mercado de capitais. Dar também as boas vindas aos nossos oradores para este webinar. Catarina Castos, ela é comentadora deste tipo de temas em várias televisões, nomeadamente nas 5 notícias. O Pedro Brinca, professor de macroeconomia e investigador associado à nova SBE e o, espero não dizer mal o nome, o Vinay Prangivan, não sei se disse bem ou se disse mal, da DECO, que nos vão ajudar então a compreender aqui um bocadinho melhor. Se calhar onde é que estamos e onde é que deveríamos estar no tema da poupança? Bom dia a todos. Eu gostava de começar exatamente por aqui, porque acho que talvez seja útil percebermos depois de termos vivido uma pandemia que nunca tínhamos, numa realidade que nós nunca tínhamos sido confrontados e que levou naturalmente, resultado do confinamento e resultado de uma série de contingências que essa pandemia trouxe, levou naturalmente a um aumento do nível de poupança. Gostava de perceber com os nossos oradores como é que nós comparamos neste momento, pós-pandemia, com uma guerra que decorre há quase dois anos, com uma subida da inflação galopando, com uma subida das taxas de juros, já desapareceu ou não? Eu começava se calhar pelo Pedro Brinca, lançando esta primeira pergunta. Já foi engolida essa poupança resultante da pandemia, Pedro? Bem, como dizias-lhe bem, a taxa de poupança aumentou muito durante a pandemia, chegou talvez aos 13%, um valor que só tinha sido visto em 2000 ou 2001, por aí, mas desde este pico de poupança que nós vimos durante a altura do confinamento, ela tem vindo a cair de forma muito acentuada, sendo que os últimos números que eu tenho são que a taxa de poupança já está em 5,9%, 5,9%. E o que é que explica isso? Explica o facto de as pessoas, depois da pandemia, sentir uma necessidade de gastar, de consumir, ou em grande medida isso explica-se mais pela subida da inflação e pelo facto das famílias portuguesas terem agora que satisfazer muito mais necessidades do que tinham antes? Bem, eu acho que, por um lado, as despesas com as casas mensais aumentaram devido ao aumento das prestações da casa por devido a subidas de juros, não é? É bom lembrar que a maioria dos caras de habitação em Portugal são de taxa variável, sentindo o efeito direto da subida da Euribor nas suas responsabilidades. Por outro lado, Portugal, e tem sido uma discussão bastante ativa, até com a DECO, até na DECO, noutras oportunidades, os depósitos têm estado a taxas de juros bastante baixas, a novidade agora recentemente tem subido de forma mais acentuada, nós já temos aí no mercado de produtos com taxa nominal de 3,5%, mas a taxa de juros que tínhamos até março, abril, andava na casa do 0,9, 0,8, quer dizer, muito baixo, quando em França já estava muito acima dos 2%, Portugal estava na cala da Europa, na maneira como nós remunerávamos os depósitos, apesar de estar longe de estar na cala da Europa, na maneira como os bancos se fazem pagar pelos seus empréstimos, e daí a margem financeira dos bancos também ter aumentado tanto, e em particular em Portugal. Por outro lado, os certificados da Forro, até há pouco tempo, estavam com remunerações altas, porque estão indexados a hora e a hora, com teto máximo de 3,000%, essa série E dos certificados da Forro acabou, foi lançada uma nova série F com um teto mais baixo, 2,000%, também poderá contribuir para um desincentivo à poupança, e também porque muitos PRs também poderão ser resgatados com os novos incentivos à utilização das poupanças dos PRs, para pagar a prestação da casa, entre outras despesas. Obviamente que a inflação, o rendimento disponível real em Portugal, ao contrário do resto da Europa, este ano até cresceu, do ponto de vista real, mas obviamente que para muitas famílias boa parte desse crescimento terá sido engolido pelo aumento das prestações da casa, e por aí não só a inflação, mas também o aumento das prestações da casa terão engolido parte do que é aquele crescimento do rendimento nominal, que foi de cerca de 8% ou 9%, e resultado, obviamente, de uma diminuição da taxa de poupança. Na prática, como estavas a dizer, uma boa parte daquela almofada que está para trás já está a ser gasta, e talvez esteja muito próximo de ter desaparecido. Catarina, o Pedro tocou aqui num aspecto que tem sido, não sei se muito debatido, mas pelo menos tem sido aflorado em vários momentos e que tem a ver exatamente com esta dicotomia entre aquilo que é o livre funcionamento do mercado, neste caso dos bancos, na forma como remuneram e na forma como cobram, e já agora também ligado a este tema que agora o Governo está a tentar de alguma forma mitigar, que tem a ver com Portugal ter de longe uma porcentagem de empréstimos a taxa variável e não a taxa fixa, ao contrário de outros países que têm uma tradição muito maior de aplicar em taxas fixas. Como é que se pode, de alguma forma, regular esta forma de funcionamento do setor financeiro sem se estar necessariamente a interferir no mercado livre e sem se estar necessariamente a interferir naquela que é, em princípio, a lei do mercado? Bom dia, Anselmo, e bom dia a todos. Obrigada por este evento. Eu penso que estamos num contexto que eu acho que aqui é importante explicar algumas peças. Nós surgimos numa economia, para já, extremamente cautelosa, ou seja, nós somos historicamente poupadinhos, na verdadeira exceção da palavra, e cumpridores que o creio da habitação. É a cultura histórica que temos de investimento em Portugal. Na sequência disto, inacreditavelmente tivemos, após a crise de 2008, a falência de um dos maiores bancos nacionais e alguns episódios, depois, latentes, em dois a três adicionais. E, portanto, no setor financeiro assim, a banca em Portugal financia-se a custos ainda muito altos. Porquê? Porque, historicamente, tem este mau track record, seja ele, por que razão for. Tivemos algum efeito do Banco Espírito Santo, que arrastou o Banif, tivemos todo o conceito que depois acabámos por terminar com o Eurobic recentemente e, portanto, há existe, sim, uma fotografia do setor bancário ou financeiro em Portugal que, quando vai ao mercado financeiro para se financiar, que é aquilo que financia a sua atividade, os bancos não se financiam no retalho, financiam-se investidores internacionais, não deixam de estar a pagar eles, bancos, taxas superiores ainda a 5% atualmente. O que significa o quê? Que, apesar da margem que nós vemos a evoluir muito simpaticamente a favor dos bancos, com esta evolução de taxas de juros do lado do crédito à habitação, do lado do ativo, do balanço dos bancos. O que acaba por acontecer é que, em termos históricos médios, nos últimos 10 anos, a banca em Portugal continua a faturar, ou seja, aquilo que é o seu rendimento sobre o capital investido dos investidores, muito próximo de zero ou marginalmente, ali, positivo, entre 2% a 3%. O chamado return on equity no mercado financeiro português da banca ainda é francamente baixo. Não quer dizer que isto não seja igual no resto do mundo e em outras geografias, não somos caso único. Isto para explicar um bocadinho a fotografia do paciente que é a banca, não deixa de ser ainda um paciente e temos de ter um bocadinho de consciência disto. E, portanto, a banca ainda continua a ter uma taxa de remuneração e balanços relativamente com possíveis riscos para a frente pela forma com que a remuneração também estruturalmente está a ser feita. Também enquadrar aqui aquilo que foi a implementação das taxas variáveis para o crédito da habitação. O que aconteceu foi, em Portugal, culturalmente avançou-se já desde os anos 80 com um efeito ou com um fenómeno da democratização do acesso à habitação. E, portanto, a possibilidade de se comprar e adquirir a sua própria casa, até porque culturalmente o imóvel, se nós formos avaliar o imóvel de várias famílias na fotografia do país, esse imóvel normalmente representa pelo menos 30% da poupança da família. E, portanto, até se quantificássemos esse número, ou seja, se estivéssemos numa economia altamente desenvolvida, como o Reino Unido ou como nos Estados Unidos, em que fosse possível colateralizar com alguma agilidade os imóveis e a residência própria, o que acabaria por acontecer é que o mercado até estaria bastante estável neste momento. Porquê? Porque mais de 30% da fotografia do património de qualquer família é realmente a sua habitação e nós somos sim cumpridores. Portanto, nós não somos culturalmente, não temos um problema de incumprimento no crédito da habitação. E, portanto, o que eu diria... E é assim historicamente, não é? É assim historicamente. E é assim historicamente. O mal parado nunca foi muito elevado em Portugal. Não, não é. Nós somos culturalmente poupadinhos e cumpridores. E, portanto, esse é um benefício e um benefício que é... O Pedro está a abanar a cabeça. Talvez depois possa dar aqui uma opinião lateral diferente, mas na média... Ah, mas pode deixar um... Na média... Mas, Pedro, discorda? Não, eu quando digo, pronto, vamos lá ver. O que é que é ser poupado? A taxa de poupança... Se a taxa de poupança é um bom indicador, é lembrar que na Coreia do Sul a taxa de poupança foi acima de 35% durante 25 anos. Nossa taxa de poupança está abaixo de 10% nos últimos 20, não é? É tudo na questão... Pedro, o que eu digo é... Aqui o que eu digo é no sentido daquilo que está disponível, do rendimento disponível. Ou seja, há um esforço real das famílias portuguesas em pouparem. Não há... Não vamos para uma América Latina em que vamos inclusivamente para temas de endividamento no parcelado e, portanto, há aqui realmente um fenómeno... A fotografia versus os asiáticos, nós não somos tão poupadinhos, mas versus os da América Latina somos, francamente, mais cumpridores. Se calhar poupadinhos pode ter um exager, mas cumpridores. Vamos só dizer uma coisa muito rápida. Isto é importante porquê? Isto vem das teorias que nós ensinamos de economia na faculdade. É que poupança, igual a investimento, é equilíbrio e é investimento que cria capacidade produtiva, que aumenta a oportunidade do trabalho, que faz com que o país cresça e nos permite sustentar uma trajetória de convergência económica. O tema da poupança é preocupante em Portugal, no sentido que nós precisamos de mais investimento, maior capacidade de criação, capitalização da economia, para sustentar um maior crescimento económico. E o facto de Portugal ter taxas de poupança muito baixas durante muito tempo, poderá ter contribuído, ou contribuiu certamente, para que nós não tenhamos conseguido aproximarmos dos níveis de vida da Europa, que só é possível com uma convergência económica, com uma convergência de capacidade de criação de riqueza, e lembrar que em 2000 estávamos a 85% de rendimento comunitário, hoje estamos a 77%. É verdade, Pedro, mas eu aí tenho uma visão um bocadinho diferente sobre a situação, que é a convergência fiscal, ou seja, aquilo que é realmente o pilar base de as famílias que conseguiram não poupar, não é? E as próprias empresas também não estarem tão endividadas, portanto o facto da carga fiscal ser... Desculpa, Sal. Não, 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 eu estava só a reforçar essa ideia, porque de facto a parte significativa daquilo que as famílias poderiam poupar neste momento, ou nos últimos largos anos, está a ser encaminhado para os cofres do Estado. Eu gostava só, Catarina, antes de ir ao VINEI, de perceber uma coisa consigo que estava na origem da minha pergunta inicial, que é, há ou não há condições neste momento para os bancos remunerarem melhor as poupanças dos portugueses, apesar daquilo que a Catarina explicou, que é o custo que os bancos têm neste momento ainda para se financiarem eles próprios, mas também a taxa de juros que os bancos estão a cobrar, em resultado da taxa diretora do Banco Central Europeu. Os bancos podiam estar a remunerar melhor e não estão porque não querem? Atualmente, a minha resposta direta, Anselmo, é, atualmente há condições, e há condições por duas medidas, duas situações diferentes de contexto, que não acontecia em janeiro deste ano. Isto só para pôr em perspectiva porque é que eu sempre considerei que em janeiro não conseguiriam, e à data atual sim conseguem. E agora sim. Primeiro contexto, porque estruturalmente a evolução de taxa de juros no mercado internacional, que é onde eles conseguem depois colateralizar em termos de operações, já está assim relativamente estável na curva de longo prazo, portanto já sabemos todos mais ou menos, mais 25 pontos base, menos 25 pontos base, será por ali a curva de intervalo, porque os bancos também têm que se proteger em termos de risco de carteira, portanto é uma das obrigações também ela regulatória. E portanto esse é o primeiro fator que já permite a banca assim remunerar com previsibilidade para o seu balanço, isto é muito importante, e o segundo ponto também já é possível porque um dos grandes, uma das grandes situações a nível de balanço que tinha que estar cumprida à data atual era o último pagamento da trânsito de côcaus que a Caixa Geral de Depósitos tinha em pagamento para este ano. E essa também já está cumprida e portanto chegados aqui à data atual de outubro de 2023, sim, já é possível e não, não cria condições de risco sistémico para o sistema financeiro e sim, é preciso a coragem de empurrar exatamente esta decisão e a determinação também do lado do regulador, que não tem que ser uma mensagem talvez tão passiva, mas mais ativa eu diria. Pessoal, posso fazer dois comentários rápidos? Diga, claro, é um voto. Bem, em primeiro lugar, dizer que concordo em absoluto com a questão fiscal, muito rapidamente sobre a questão da situação fiscal, nos segmentos em que se cria maior ou acrescentado, que são os colores mais elevados, Portugal, nós conseguimos identificar dois paradigmas de estruturas fiscais na Europa. Países mais pobres, menos capitalizados, mas muito leves do ponto de vista fiscal e com uma forte dinâmica de crescimento e com estados sociais mais pobres, também é bom lembrá-lo, mas com uma forte dinâmica de crescimento e atração de investimento e que estão sistematicamente a ultrapassar Portugal. Temos um segundo paradigma de países ricos, fortemente capitalizados, muito produtivos, mas também por isso capazes de sustentar estados sociais fortes, através de cargas fiscais elevadas. E depois temos Portugal, que é pobre com impostos de rico, não é? Isso é um dos problemas, claramente. Relativamente à questão dos seus bancos podem pagar mais ou não podem pagar mais. Há aqui três coisas que eu gostava só de falar também muito rapidamente. Primeiro, uma das causas pelas quais os bancos também não pagavam mais, tem um pouco a ver com a literacia financeira. Eu convido-vos a fazer um exercício, que é fazer um gráfico em que metam a literacia financeira e, por outro lado, metam a margem financeira dos bancos. E é espantoso como existe uma relação positiva entre iliteracia e margem. Porquê? Porque as pessoas não estão habituadas a ir comprar. As pessoas não estão habituadas a comprar preços de produtos financeiros. Eu, na minha vida, dia-a-dia, as pessoas vêm ter comigo e perguntam-me, Pedro, como é que eu faço? Tenho a importância só tão elevada. Mas é que eu pergunto-lhes, então, mas qual é o seu spread? Não quero estar habitação. E metade delas nem sabem qual é o spread. Se calhar temos o spread, estão a ouvir, ainda têm spreads de 1.3, 1.4, 1.5 e se se lembrassem de ir ao banco e dizer, olha, eu estou a pagar este spread, tenho o banco ao lado que me dá 0,8. Como é que é? E reduziam o spread para metade, logo um dia para o outro. E se calhar isto é 90%, não digo 90%, mas é metade da população. A literatura financeira é um fator. O segundo fator, eu concordo também com o que foi dito, alterou-se nos últimos meses. Em 2022, a Caixa Geral de Depósitos tinha 80 mil milhões em depósitos e tinha, para aí, 60 ou 58 mil milhões em crédito. Os bancos não precisavam dos depósitos dos portugueses, estavam a nadar em liquidez. Por isso, nesse sentido, não havia grande incentivo para acompanharem a recebida das taxas de juros, remunerando melhor dos depósitos. Perderam 7 mil milhões de euros em depósitos em 2022. Em 2023, não tenho os números, mas sei que os certificados da Forro passaram de 12 para 30 mil milhões, por isso, presumo, que era a riqueza que estava nos bancos e foi o porto de certificados da Forro. Por isso, essa tendência ter-se acentuado, é o mercado a ajustar e agora, obviamente, que eventualmente, os bancos tinham que acompanhar essas recebidas e já o estão a fazer. Isto, numa altura, e isto tem sido alvo de amplo debate, em que a banca teve resultados históricos, quer dizer, a taxa de lucro do primeiro trimestre da Caixa Geral de Depósitos foi 108%. O crescimento dos lucros da banca em Portugal está a crescer acima, ou tem crescido nos trimestres que passaram, acima da média europeia. Mas também, e agora aqui é o Roberto Samoeda, também vou lembrar, se nós olharmos nos últimos 10 anos e consolidarmos os lucros de todos os exercícios, apenas a Caixa Geral de Depósitos teve um resultado acumulado positivo. Todo o resto da banca ainda está a perder e se olharmos para a banca como um conjunto ainda estão a perder cerca de 600 mil milhões, ou 600 mil milhões, já nem sei, uma pessoa fica tão descensualizada com os mil milhões, que eu já nem lembro, 600 mil milhões, já eram 600 milhões, deve ser 600 milhões, 600 milhões de euros desde 2013. Nesse sentido, estas duas vertentes é importante também que… Ajuda a explicar um bocadinho como é que estamos aqui, ou como é que chegámos aqui. Vinha, eu gostava de lhe perguntar ainda a propósito desta questão da poupança, enfim, já ouvimos aqui a explicação para os bancos não estarem a remunerar melhor, pelo menos nesta fase, talvez pudessem estar um bocadinho acima daquilo que estão. A verdade é, para além de um trabalho que eu imagino que seja um trabalho nunca acabado a dizer às pessoas para a importância de poupar, porque objetivamente isso não tem a ver só com os ciclos económicos, tem a ver com a tal literacia financeira também que falava o Pedro, há depois a eterna questão de perceber, e antes de entrarmos na poupança com risco, há a eterna questão de perceber onde é que as pessoas podem colocar as suas poupanças com uma remuneração minimamente aceitável, minimamente boa, e ao mesmo tempo com segurança, porque tudo o que aconteceu nos últimos 10, 15 anos também veio trazer alguma insegurança, ainda há pouco a Catarina falava da crise do subprime, da falência de bancos, enfim, de uma série de regulamentos e regulações que tiveram que mudar na sequência disso, neste momento a DEC, olhando para, enfim, o downsize que o Governo está a fazer em relação aos certificados de forro, olhando para a taxa de remuneração que os bancos dão, para onde é que as pessoas podem virar? Eu não lhe estou a pedir que diga, poupem aqui, que aqui é melhor do que ali, mas fica, é verdade que é difícil para as pessoas perceberem qual é a melhor solução para elas. Sem dúvida. E esta questão da apetência pelos produtos de baixo risco é uma das características dos portugueses. A poupança em produtos de baixo risco ou quase risco zero está associada precisamente ao conservadorismo tradicional, vamos por assim. Depois também tem muito a ver com os baixos valores de poupança, isto é, aquilo que as finanças pessoais sempre falam é de fazer uma aplicação consoante os objetivos e compartimentar. E se olharmos para os poucos valores de poupança que os portugueses conseguiram fazer, não querem que haja risco de capital nessa poupança e na aplicação que vão fazer para essa poupança. Portanto, vão sempre procurar os produtos de muito baixo risco. E em regra estes são ou os produtos do Estado, certificados a forro, em alguma forma certificados de tesouro, e depois os depósitos bancários. Isto são estes os produtos mais, os produtos preferidos nos portugueses. Associado a este conservadorismo está também alguma inércia. E a inércia explica, por exemplo, porque é que durante muito tempo, mesmo quando os fiscais de forro já eram mais bem remunerados do que os depósitos a prazo, ainda não havia aquilo que se verificou nos últimos meses, ou um ano mais ou menos, a tal corrida aos certificados de forro. Isto tinha a ver com a inércia. Eu, é muito fácil ter um depósito num banco, ter o dinheiro à ordem e de repente transformá-lo no depósito a prazo. Posso fazê-lo na minha app, posso fazer no on-banking, posso ir ao balcão a fazer, e não exige muito mais do que isto. Para contratar um certificado de forro, mesmo o primeiro, obrigava a ir ao CTT, fazer a aplicação, preencher uma série de papéis, depois fazer uma transferência bancária ou usar o cartão multibanco, para fazer esse reforço numa conta que era criada, e depois se eu quisesse ter uma chave digital, tinha que fazer o pedido da forro net e pôr-lhe adiante. Portanto, este lado comportamental também explica um bocadinho a preferência pelos depósitos. O que aconteceu no ano passado foi, quando as taxas de juros de mercado do crédito começaram a subir muito, e os depósitos nem por isso, e houve a importância de chamarmos a atenção porque os certificados do forro estavam com uma taxa de juros na altura muito elevada comparando com os depósitos, houve a torta corrida pela preferência pelos certificados do forro. Infelizmente houve esta alteração de política de remuneração dos certificados do forro fazendo baixar essa remuneração, infelizmente, mas a opção política é a que é, explicações já foram dadas na altura, não vamos aqui rebatê-las novamente, não concordamos com muitas das explicações, mas infelizmente é um mercado. Ajudou, de certa forma, os bancos, quisermos assim chamar, porque estancou um bocadinho alguma saída de capital que estava a acontecer, como o Pedro referiu, e neste momento temos produtos muito próximos, certificados do forro continuam a estar mais bem remunerados do que a média dos expósitos a prazo, e não temos muito mais produtos. Depois temos aqueles produtos já na linha da reforma. Mas então, deixe-me só interromper, há aqui uma, o que eu estou a ler do que está a dizer é, isto é quase um cerco a quem quer poupar, que é, sem risco, digo, ou quem quer poupar de forma conservadora. Porque quem não se importa de arriscar, quem está com um bocadinho mais de apetência para isso, sempre teve mais opções do que quem quer ser mais conservador. Quem quer, de facto, ser conservador, neste momento, tem muita dificuldade em Portugal para encontrar um sítio onde possa poupar com alguma remuneração. Sim, ocasionalmente aparecem as obrigações do Estado, que são interessantes quando elas são lançadas, precisamente porque o risco associado é o Estado. Portanto, assumimos nós que não vai haver um default da economia portuguesa, mas ainda assim... Já tivemos todos mais de certeza disso. E, antes de tanto, também há outros produtos, aí um pouco com alguma combinação de risco, na versão dos planos de poupança-reforma, depois que têm as duas vertentes clássicas, uma vertente de seguro e outra vertente de fundo de investimento, e a vertente de seguro acaba por ser um pouco mais conservadora, com menos risco associado do que a vertente do fundo de investimento, do PPR, e, para o futuro, daqui a algum tempo, vamos ter o produto europeu de poupança, o PEP. E este é um outro produto que tenderá a ser relativamente interessante, quando se definirem todas as características e as remunerações, e este produto, que é um plano europeu de poupança, é standardizado, tem características semelhantes a todos os Estados-membros, com remuneração também standard, e isso poderá ajudar um bocadinho a ter, pelo menos, mais um produto, por essa via, ter mais concorrência no mercado da poupança com capital, com capital, não diria garantido, mas pelo menos com risco reduzido. Oh Pedro, deixe-me pegar aqui nesta questão do risco e não o risco. O Viniás já explicou aqui que tradicionalmente os portugueses são mais conservadores. O que é que poderia ajudar a mudar esta realidade? Porque, na verdade, se esse conservadorismo significa uma taxa de poupança muito baixa e com uma remuneração muito baixa, e há várias opções com algum risco, médio, baixo, médio ou alto, o que é que poderia contribuir para que os portugueses começassem a olhar para outras formas de poupar, mas naturalmente com mais algum risco e com uma remuneração em princípio melhor. Então, eu voltava um bocadinho à questão da literacia financeira. Vamos lá ver. A minha avó Camila nasceu em 1936 e ela teve tanto de literacia financeira na sua escolaridade obrigatória, como tem hoje uma criança que entra para a escola, o que me parece manifestamente ridículo, porque o mundo em 1936 era muito diferente do mundo em 2023 e acho que a questão da literacia financeira ainda estar a cargo de entidades como o Banco de Portugal, a Associação Portuguesa de Bancos, não sei se a DEC faz parte do conjunto de entidades que participam no Plano Nacional de Literacia Financeira. Essa responsabilidade não ser assumida pelo Governo no âmbito dos seus programas de educação nas escolas parece-me qualquer coisa assim surreal. Por um lado isso, as pessoas não percebem os produtos. Eu acho que há muito caminho também a fazer na parte de como se vendem os produtos. Eu lembro que tive uma conferência há uns anos, finalar os 10 anos da crise do Subprime, na Nova, e estava com a pessoa que estava à frente da regulação no Banco de Portugal e uma das questões que eu fiz era criar, por exemplo, um sistema de semáforos para os produtos financeiros, para tornar as coisas mais simples e de fácil percepção. Eu lembro-me que a minha mãe é uma empresa, na altura tinha algumas responsabilidades de tesouraria, sempre que ia ao banco, aparecia lá a pessoa, ao alcão, a dizer-lhe, olha, tenho aqui o produto ouro. E é sempre assim palavras com o nome dos monogueses. Produto ouro. Então explicava, se o preço do ouro não variar mais do que três meses fora de uma banda de 10% em cada três meses, não sei o quê, você recebe 7 ou 8%. Se não, se variar, olha, não recebe nada, mas veja, nos últimos dois anos nunca saiu desta faixa. Eu estava a tirar o doutoramento na altura, não, na altura já tinha terminado o doutoramento, mas eu no meu doutoramento fiz as cadeiras de finanças, porque, pronto, podia a carreira académica correr mal, eu mais nunca sabe, por acaso que roubei, não precisei de usar as cadeiras de finanças, mas fiz as cadeiras de finanças e posso dizer que com as cadeiras de tempo contínuo e de cálculo estocástico, no mesmo assim era gás para demorar para aí uma semana ou duas, a conseguir fazer o pricing correto daquilo. Agora imagina a minha mãe, quer dizer, não faz a mínima ideia do que é que estava a ser oferecido ali over the counter, não é? E nesse sentido, acho que era importante ter um sistema de semáforos, na altura propus, que era sinal verde se o capital do produto é garantido pelo Fundo de Garantia, porque é uma classe muito restrita, obviamente, a opções, capital Mas, Pedro, mas tem na ficha técnica hoje em dia, tem uma escala numérica, não são semáforos, mas tem uma escala numérica. Não, não, de todo, bem logo, bem em ficha técnica com padrão logo, e eu estou a dizer isto só para alertar que existe, ou seja, existe desde o nível 1 até o nível 5, e portanto aquilo é relativamente, o semáforo seria mais útil efetivamente, mas porquê? Porque são três opções, não é? Eu queria complementar o que a Catarina diz, porque a regulação europeia tem precisamente feito este caminho, também com muita influência por parte das associações de consumidores, de tentar facilitar, entre aspas, a vida aos investidores de retalho. Nesse sentido, criou-se não só informação standardizada, que são muitas páginas, é verdade, diz o Pedro, mas ainda assim tem informação do mesmo modo para todo o tipo de produto. E depois tem a tal indicação do grau de risco associado, com base em critérios pré-terridos, e que está no sentido de informar quem pretende investir naquele produto, saber que o grau de risco está associado. Mas concordo com o Pedro na parte das explicações e da literacia, que ainda falta muito por fazer. A DECO, já para complementar, não só faz parte do Plano Nacional de Formação Financiária, mas a DECO por si também tem um gabinete de formação, o DECOforum, que tem ações de formação e, por exemplo, estamos muito ativos agora, nos últimos meses, em finanças pessoais e literacia financeira, precisamente porque detectamos que há uma necessidade muito forte de transmitir esta mensagem. Achaste positivo a evolução? Eu vi este comentário há 5 anos atrás, não sei se essas alterações foram, entretanto, mas foram, então são bem-vindas. O que eu acho, mesmo assim, é que, se calhar para 95% dos afogadores um sistema de três tiers, verde, com capital garantido pelo Fundo de Garantia, amarelo, capital garantido pelo capital da instituição que emite o produto financeiro, que é o grande problema do papel comercial do OES, não é? Uma malta pensava que o capital está garantido. Está garantido porquê? Pelo Fundo de Garantia ou pelo Banco? É que há uma diferença grande, como se viu, não é? E terceiro, quando não há garantia de capital, sinalzinho vermelho, se calhar, tinham que meter laranja, que é para não frustrar muitas pessoas, mas pronto, acho que facilitava imenso a parte da escolha. Enquanto professor universitário, aquilo que nós aprendemos na faculdade, relativamente às opções de poupança, que depois, obviamente, o Vinay e a Carla, não tenho erro, poderão explicar melhor, ou concretizar melhor com produtos concretos, é que as pessoas que querem poupar, tipicamente, devem poupar em dois tipos de produtos. É aquilo que se chama do Two Funds Theorem, o teorema dos dois pontos, que é, por um lado, tem uma porcentagem da sua riqueza que querem aplicar em ativos de baixo risco e elevado à liquidez, estamos a falar, tipicamente, de vida soberana ou coisa assim, que será o mais próximo que nós temos de ativos sem risco, ou então naquilo que se chama o portfólio que replica o mercado. Porquê? Porque é que uma das coisas que nós vimos, e é histórico, nos últimos 100 anos, ou 250 anos, é que as economias crescem. As economias crescem. Não sei se tínhamos a falar do Zimbábue, ou de algum estado falhado, as economias crescem ao longo do tempo. E se compararem um conjunto de participações das principais empresas do mercado, seja o Aronext, ou coisas assim desse género, que repliquem o mercado, eles, se lhe deram um período sucessivamente alargado, irão crescer. É quase uma inevitabilidade matemática, ou estatística, dos últimos 120, 140 anos. E no caso do mercado americano, para a Europa não tenho aqui, até porque não há grande integração dos mercados financeiros, ou não tem havido, tem sido um movimento progressivo. Para os Estados Unidos, o equity premium é para aqui, é 6, 8%. A diferença de rentabilidade entre o tal portfólio que replica o mercado e o ativo sem risco. E nesse aspecto é isto que se recomenda. Porquê a partição nestes dois? Por duas razões. Primeiro, porque o portfólio ou o investimento nesses índices bolsistas, tipicamente, tem problemas de liquidez a curto prazo em termos de realizações, não é? Ou seja, imagine, o mercado, por exemplo, o bolsista nos Estados Unidos, entre 2008 e 2012, esteve abaixo do valor de 2008. Foi preciso ali esperar 4 anos para o índice bolsista voltar a recuperar a tendência de crescer, a tendência secular, se quisermos, de crescimento. Temos uma coisa chamada ciclo económico, estes índices bolsistas são muito sensíveis ao ciclo económico, por isso, se tiver numa situação em que pode precisar de liquidez a 6 meses ou 1 ano, não se recomenda que tenha ali uma grande porcentagem da sua riqueza neste tipo de ativos, porque simplesmente o ciclo económico dura mais do que isso e pode correr mal e ter que estar às 4 ou 5 anos para não ter grandes perdas. Depois, é isto que nós na academia recomendamos. Claro que, eu lembro-me, a minha mãe, na altura, com as dificuldades de liquidez, me antei comigo, ó Pedro, então e a Bitcoin e tal? Acha que deve investir na Bitcoin e tal? Eu, como académico, foge disso como diabo da cruz, porque isso é um instrumento altamente especulativo, não tem qualquer valor fundamental, quer dizer, é o que é, não é? O meu conselho para toda a gente, a não ser que sejam analistas técnicos, estejam no mercado, conheçam as empresas, querem investir em farmacêuticas porque descobriram que agora vem um medicamento para a cura de obesidade, não é? Como foi o novo Nordisk, a não ser que façam análise técnica e conheçam as dinâmicas da indústria e mesmo assim, quem faz disso profissão, não é fácil bater o mercado, mesmo assim, mas quem faz disso profissão, é pá, força, quem quer arriscar e esteja consciente desse risco e tenha conhecimentos técnicos para isso, faça a sua gestão de portfólio, invista nos instrumentos se quiser e vá para a frente. Quem não é o caso e está numa lógica passiva meramente de investimento de poupança, aí é aquilo que eu recomendo, é aquilo que eu acabei de escrever, parece-me que é, se calhar, é a estratégia que eu recomendo a todos, como concretizá-la, está aqui o Vinay e a Cristina para explicarem, a estratégia que já sejam marcados, em termos concretos, de uma forma mais profunda do que eu. Isso dá-me aqui um voto para ir à Catarina e é um tema que está diretamente ligado com este e que tem a ver com o mercado de capitais. Eu identifico-me bastante com o Pedro porque eu também sou horrível com nomes. Tem a ver com o mercado de capitais e nomeadamente com, enfim, com fases que são normais, imagino eu, não é? Que os mercados passam, umas mais eufóricas, outras menos eufóricas. Eu lembro-me, porque acompanhei muito de perto, uma fase muito eufórica da Bolsa Portuguesa, na altura das OPAS, da SONAI, APT, enfim, toda a Bolsa Portuguesa estava muito vibrante durante esses anos. Mas a ideia que eu tenho hoje é de que está acontecendo exatamente o contrário, que a Bolsa Portuguesa está claramente numa fase muito pouco vibrante. E estou a fazer esta introdução só para colocar esta questão. Há ou não há uma diabolização? Diabolização se calhar não é expressão, mas há ou não há criou-se ou não se criou um receio em relação ao investimento bolsista, e isso também é uma forma, naturalmente, de poupar, depende do perfil do investidor, naturalmente. Mas criou-se ou não se criou aqui um receio em relação ao mercado de capitais, resultando provavelmente da falência de muitas empresas, da crise, ainda com resquícios da crise do subprime, e isso também está afastado de alguma forma as empresas de descartar o seu capital em Bolsa? Marcelo, essa resposta vai primeiro ao coração daquilo que é literacia financeira, mais uma vez, e por literacia financeira do mercado português, ou onde quer que seja, eu fiz todo o meu ciclo universitário e de mestrado em Londres. Fiz lá no Business School e fiz lá no School of Economics. E onde já, na altura, a banca em si, no Reino Unido, semelhante ao que aconteceu em boa parte da Europa, a banca que era um bocadinho um misto de banca comercial com banca de investimento, transformou-se puramente em banca comercial. Em algumas geografias caracterizaram-se uma coisa, uma especialidade, que são os EFIs, os Financial Advisors, que fariam um bocadinho o trabalho de formar ou informar melhor os clientes, os investidores em geral. Em Portugal nunca se criou essa figura e foi-se perdendo um bocadinho o registro para a banca comercial pura e simples, que como muito bem o Pedro diz, e a mãe até teve bastante sorte porque alguém lhe conseguiu explicar as bandas do ouro, mas muitas das vezes o que acontece é que qualquer investidor chega ao balcão de um banco e acaba por ser muito pouco aconselhado e claramente empurrado para aquilo que é a oferta de interesse do próprio balanço do banco. E, portanto, também não existe essa independência ou a garantia dessa independência que o regulador deveria, assim, exigir. Comparando com um exemplo, por exemplo, como o Brasil. Eu, na minha vida passada, historicamente, fui responsável de uma unidade de um banco grande no Brasil de gestão de ativos, com fundos de pensões, coisas com uma dimensão relativamente grande. Mas o retalho, por exemplo, na banca comercial do Brasil, exigia o quê? Exigia que qualquer gestor comercial tivesse uma formação obrigatória pelo regulador local, ou seja, pela TMVM do sítio. Coisa que também não acontece aqui. E esse é um reto que também se pode deixar que é gestores de balcão com formação de produto pelo regulador, com chancela. Todos nós fazemos uma universidade, todos nós, os que podemos ou queremos, fazemos um mestrado. Aqui, para fazer esta função, é necessário, efetivamente, uma certificação. E essa certificação é algo que pode ser até delegado na DECO, ou internalizado pelo regulador. Dá igual. O importante é que é contigo. Não, não se oferece para fazer a formação. Boa. Agora, voltando aqui um bocadinho ao caminho da formação e da literacia financeira. Nos Estados Unidos, qualquer criança, a partir dos oito anos, faz uma alocação tática, e que é a formação habitual e conversa de oito anos, dez anos de existência que é, o inverso da sua idade é aquilo que ela aloca em ativos de risco. E normalmente ativos de risco leia-se ações. E, portanto, se tiver dez anos, aloca 90% do seu património em ações, 10% em produtos de taxa fixa ou de capital quase garantido. E depois vai retornando, vai evoluindo assim, evoluindo assim. Isto porquê? Porque exatamente é uma forma muito simples, mas historicamente bem testada, de como alocar a diferentes ciclos também a nível de classe de ativos. E como o Pedro disse muito bem, em qualquer mundo que cresça e nós não temos um ciclo secular de queda de PIB, o que vai acontecer sempre é que a classe de ativos de maior risco vai acabar por evoluindo positivamente. Mas também acontece o oposto, que é, em determinado período, ou seja, quatro, cinco anos, em que, de repente, o investidor foi a correr alocar as suas propostas a 100% a ações. Ou, especificamente, a uma ação como, agora vou comprar todo o meu, vou colocar todo o meu património na ação, vamos imaginar, no BCP, ou na Navigator, ou na EDP. E depois, de repente, durante quatro ou cinco anos, não só estamos a viver um bear market, como, por azar, ele investiu no único setor que teve um comportamento negativo versus todos os outros. E, portanto, estes são todas umas dinâmicas que é importante desmistificar e tranquilizar. O investimento e a poupança não se faz para o curto prazo, faz para o longo prazo. E este longo prazo é uma coisa muito difícil de explicar às pessoas culturalmente também em Portugal. É difícil explicar e faz parte do caminho da literacia financeira que, eu julgo, tem que começar aos oito anos nas escolas. A digitalização do acesso aos produtos. Tem que ser fácil comprar um produto de banca de investimento que, hoje em dia, a banca comercial não sabe disponibilizar. São poucos os bancos que têm, realmente, uma app onde a pessoa possa comprar, não necessariamente, a obrigação lançada pelo Estado português, há dez anos, a última tranche, mas, por exemplo, uma obrigação lançada pela EDP. Já não vou aos clubes de futebol porque já estamos a falar de um risco que não vale a pena comentarmos aqui. Mas, pronto, pode ter aqui uma versão mais... Não, exatamente. Mas pode ser essa preferência. Tem que ser fácil o acesso. Portanto, o acesso tem que ser fácil, simples, mas garantir o quê? Aquilo que é também o preenchimento do perfil de risco do investidor corretamente. Corretamente e em verdade. Porquê? Porque, muitas das vezes, o cliente vai ao banco para preencher o seu perfil de risco e preenche o nível máximo, aceita todas as opções de mercado para ter acesso a todos os produtos de mercado. E, depois, aí o que acontece? Está a trabalhar contra si próprio. Porque vai acabar por investir em instrumentos que não entende e não vai ter garantia nenhuma em termos de proteção de retalho. E isso é mesmo muito importante começar-se com literacia financeira nas escolas e tem que-se começar o caminho começando, não é? Portanto, não vale a pena começar a meio do baralho. Começa-se o caminho começando, com um plano, com uma iniciativa e eu acho que o reto é entre a DECO e quem quer que tenha interesse iniciar esse caminho com o regulador. Catarina, e porquê é que o mercado bolsista está tão pouco interessante neste momento? O que é que explica isso? Desculpa que não respondi a essa pergunta. Em Portugal, o que acabou por acontecer foi o choque Banco Espírito Santo, foi uma coisa que ficou muito no ADN de tudo isto. E a realidade é que depois, ao desaparecer isso, tira um colapso de um dos maiores bancos cotados também na altura, aconteceu para já um trauma cultural de investimento no PC20. Por outro lado, o PC20 é exatamente isto. São 20 empresas com uma concentração tremenda e gigante, entre os quais a própria banca. A banca em si que, hoje em dia, continua a transacionar com múltiplos de avaliação, que até seriam considerados atrativos porque estão abaixo do seu valor patrimonial registrado ou contabilístico, famoso price to book, mas isso acontece também por algum problema histórico e anterior. E, portanto, se nós retirarmos o PC20, 30% da capitalização bolsista, mais 15% ou 20% entre aquilo que é só exposição a petróleo, petróleo e gás, do lado de uma galpe, quer dizer, fica muito pouco, resta muito pouco. Chegou-se a fazer um trabalho muito grande de voltar a fazer novos listings, novas colocações. Mas a realidade é que o mercado português, pela falta desta literacia na origem escolar, nunca consegue ter liquidez suficiente. E a iliquidez é uma das principais barreiras para atrair novos investidores para o mercado financeiro português, sejam eles retalho ou investidores profissionais. Isto é igual para todos. E, portanto, eu diria que a iliquidez é um dos fatores e a segunda derivada é o excesso de concentração do PC20, que, porventura, se fosse um PSI 300, eventualmente, não deixaria de ser utilizado, como os índices de sustentabilidade são. MSI e Sustainability não têm muita liquidez, mas é amplamente utilizado. Porquê? Porque é altamente diversificado. E, portanto, este é um balanço que Euronext tem realmente também aqui um desafio para fazer e para implementar. Antes de ir ao VNI, Pedro, eu gostava de, não sei se é bem uma provocação, mas isto que a Catarina acabou de explicar não é também o reflexo da economia portuguesa, ou seja, o PC20 não é, no fundo, o espelho de uma economia que não está a ser capaz de produzir, produzir mais grandes empresas, que continuam muito assento em pequenas e médias empresas, o número de grandes, tudo isso acaba por se refletir um bocadinho na Bolsa também? Acho que há aí duas coisas que tu disseste que são muito importantes. A primeira é que, de facto, Portugal é um país de micro e pequenas empresas. Vamos lá ver, para termos uma ideia, estou agora a citar de cabeça, espero não estar a enganar-me, mas as microempresas, empresas até 10 trabalhadores, absorvem 41% ou 42% do emprego em Portugal e criam cerca de 22% do valor acrescentado. As empresas grandes absorvem cerca de 20 e poucos por cento do emprego e criam 30 e tal por cento do valor acrescentado. Agora, dividem o emprego por valor acrescentado, ou se quiserem, há mais jeito, dividem o valor acrescentado pelo emprego e vejam que teríamos um país bem diferente se mudássemos apenas a composição da nossa demografia empresarial, como estavas a dizer. Sem dúvida, Portugal é um país de pequenos negócios, sem grande ambição de escala, pequenos serviços. Nós não fomos só vice-campeões da Europa em 2004, em Vituol, contra a Grécia. Nós também somos vice-campeões da Europa em percentagem da população a trabalhar em cabeleireiros esteticistas. Acima de nós só o Chipre, empatados com Malta em segundo. Nesse aspecto, claro, temos aí um caminho que depois também está relacionado com a segunda vertente que a Catarina falou e que tu também levantaste, que é, não existe em Portugal a grande transição de mercados de capitais propriamente ditos. A Comissão Europeia está bastante preocupada e tem lançado um conjunto de iniciativas para promover uma maior dinamização. A maior parte do endividamento que nós temos em Portugal das empresas é através de capital, é através de financiamento bancário. São poucas as empresas que realmente emitem obrigações. Temos, pronto, e nesse aspecto depois também é um bocadinho de rabo na boca, não é? As pessoas não têm eletracia, não investem. Mas depois as empresas, como não há quem invista, também não emitem. E depois também são empresas que estão atualizadas e são pequeninas e não têm uma estrutura suficientemente grande para poder sustentar uma emissão obrigacionista, por exemplo. Ou seja, tudo isto existe, não é? Tudo isto é triste, mas claro que nem tudo isto tem que ser falado e acho que existe um conjunto de estratégias que a Comissão Europeia está atenta, tem investido nessa área, própria CMVM, não é? Em conjunto com a Comissão Europeia. Acho que existe este desejo até de diminuir, até por uma questão de lógica macroprudencial, não é? De não ligar tão fortemente a parte do setor financeiro à atividade empresarial, pelo menos não nacional, e diversificar as fontes de financiamento das empresas para que as crises financeiras e as crises económicas não estejam tão fortemente ligadas e haja uma maior estabilidade, quer da economia, quer do sistema financeiro. Vamos ver se vamos conseguir fazer isso. Como disse há bocado em jeito de provocação, o PC20 nem sequer é PC20, é PC16. Nós já tivemos 20 empresas, neste momento só têm 16. Isso também reflete um bocadinho o estado de coisas. Não é minimamente diversificado, porque, como disse a Catarina muito bem, tem um peso de alguns setores que é muito mais forte e, nesse sentido, seria desejável que estas coisas se alterassem. Acho que a maneira mais fácil é mesmo a integração europeia, continuarmos no caminho da integração bancária, que ainda tem muito caminho para percorrer, e começarmos a sentir cada vez mais cidadãos da Europa e não apenas cidadãos de Portugal, diria eu. Português. Vinha, isto leva-me à pergunta, provavelmente, mais difícil de todas que é. Já traçámos aqui o cenário em relação a PPRs, em relação aos certificados da forra, em relação à remuneração dos depósitos a prazo, em relação ao mercado bolsista, enfim. Não teríamos falado de todas as opções de poupança, mas falámos aqui, pelo menos, das principais. Já falámos da falta de literacia financeira, o que é que o Estado pode fazer, ou o que é que compete ao Estado fazer, e não está a ser feito, para que se criem não apenas mais literacia financeira, naturalmente, mas que se criem mais instrumentos, ou instrumentos mais interessantes de poupança, ou pelo menos que incentivem a poupança, não tendo que ser necessariamente o Estado a criar todos os instrumentos de poupança, porque de tudo aquilo que nós falámos aqui, isto vai sempre desembocar no Estado, não é? A dificuldade da economia portuguesa é gerar outro tipo de empresas, a carga fiscal, os próprios certificados da forra. Há aqui muito trabalho a fazer que podia estar a ser feito e não está? Há um papel do Estado, sem dúvida, e o papel do Estado passa por criar as condições económicas, como a Catarina e o Pedro já referiram, para que houvesse uma transformação das empresas e um crescimento das empresas e um incentivo para entrar para o mercado de capitais. E aqui é o Estado, mas também a própria Euronext e depois a própria CMVM, no sentido de criar a base regulamentar que permita que as empresas se sintam incentivadas a ir ao mercado de capitais em busca do financiamento, fugindo um bocadinho do financiamento clássico, como dizia o Pedro, totalmente suportado, ou grande maioria suportado em financiamento bancário. E essa é claramente... Deixa-me só fazer um pontamento rápido. Estamos a falar do Estado e falámos da questão fiscal. Veja-se que o IRC em Portugal é progressivo. Quanto maior é o volume de lucro, mais a empresa paga na margem. Isto é um claro desincentivo ao aumento de escala e ao crescimento das empresas, que no fundo são aquelas que depois vão ter estrutura para fazer uma emissão obrigacionista. Sim, mas a parte fiscal da Europa... Eu não queria tanto até focar na parte fiscal, deixaria isso obviamente para a opinião do Pedro e da Catarina. Depois há um outro aspecto que tem a ver com nós, apesar de sermos Portugal, integramos aquilo que é a União Europeia. E tendo integrado a União Europeia, estamos também nas mãos, entre aspas, daquilo que é o caminho legislativo e regulatório definido a nível europeu. E as políticas europeias, e no caso, por exemplo, da Diretiva de Mercados e Instrumentos Financeiros, a DEMIF, que acaba por regulamentar, do ponto de vista particularmente do investidor de detalhe, todo este contexto do mercado de capitais, dos produtos, dos instrumentos, mas também da parte daquilo que é a supervisão comportamental dos intermediários e das casas de investimento e dos bancos. E aqui é que é muito importante o caminho que está a ser feito. É muito lento, tem alguns momentos de falha no nosso entender. Por exemplo, este ano foi discutido o chamado Retail Investment Strategy, em que falhou, do ponto de vista de incentivo para a entrada dos investidores de detalhe, falhou num aspecto fundamental e que já foi tocado aqui, penso que até foi pela Catarina, que tem a ver com os conflitos de interesse entre quem vende um produto e a quem vende, e depois que tipo de remuneração é que essa entidade ou essa pessoa que está a vender tem por trás do produto que está a vender. Ou seja, o chamado inducement ou incentivo da venda, este é um aspecto fundamental, no nosso entender de equações europeias de consumidores, isto tinha que ser limitado ou até mesmo proibido. Infelizmente não foi esse o caminho seguido pela Comissão Europeia. Nesta primeira fase, vamos voltar a bater nessa tecla ao longo dos próximos 4 anos, para que se limite isto. Dois países já o tinham avançado, os Países Baixos e o Reino Unido, fizeram-no por sua própria iniciativa e os resultados foram excelentes, em termos daquilo que foi a apresentação de produtos variados para o consumidor, para o investidor de retalho. Portanto, não houve aqui, nem sequer houve um impacto de, de repente, deixou de haver oferta de produtos. Pelo contrário, a eliminação destes incentivos fez com que produtos que não eram apresentados aos institutos de retalho passaram a ser apresentados. Um desses produtos, que está agora muito em voga até em Portugal, são os chamados Exchange Traded Funds, os ETFs, que fazem o trabalho pelo investidor. Acompanham índices, acompanham, como dizia o Pedro há pouco, se eu não tenho análise fundamental, não sei fazer análise fundamental, há produtos que fazem esse trabalho por mim, ou pelo menos podem fazer, de certa forma, esse trabalho por mim. O ETF é um produto que trabalha para nós, isto é, acompanha determinados índices de mercado, ou determinados setores, ou determinadas indústrias, e eu acabo por investir acompanhando um bolo de investidores. Só uma parte que... Deixa-me só fazer um comentário à questão dos ETFs, que é preciso lembrar que existem cerca de 60 mil empresas cotadas em bolsa no mundo inteiro, e existem 3 milhões de índices. Certo. O que é um bocado mesmo. Pois tens índices que seguem índices, e que seguem índices, e combinações de... Mas é esse... E ninguém sabe falar o valor fundamental do índice, só sabe, voltando à mesma história, que é, no passado cresceu, como no passado cresceu, amanhã vai crescer, então vou investir, ao investir eles crescem, mas é que há um que se lembra... Mas é verdade... Mas é verdade... E depois vende, e depois há um crash, não é? Porque é cuidado com os dias do valor fundamental. Sim, mas o ETF tem esse condão que é o não exigir que seja, ou não fazer, uma aplicação direta numa determinada empresa, que era o retal risco que a Catarina referia, que era meter toda a poupança, ou a grande parte da poupança, num determinado tipo de instrumento, ou até numa determinada empresa. Isso é um risco muito grande, e que deve ser feito apenas por quem consegue fazer essa avaliação de uma forma fundamentada. Daí, tal a vantagem dos ETFs. Depois tem uma outra vantagem, a questão dos custos. Habitualmente, o comissionamento dos ETFs é mais baixo do que outros produtos. Foi por isso que, nestes dois países que eu referi, países baixos e no Reino Unido, o crescimento de produtos como os ETFs, e com boas remunerações para os clientes, acabou por acontecer. Outros aspectos importantes que, no nosso entender, a regulamentação, quer europeia, internacional, vão fazer devagarinho. A comparação do chamado valor do dinheiro, o value for money, está a ser implementado ou desenhado um modelo, poderá ainda não ser perfeito, mas ainda assim está a ser feito, que é a avaliação da relação entre a performance de um ativo versus o custo associado a ter esse ativo. E essa comparação, com base em indicadores, vai permitir também perceber se um determinado produto compara bem ou mal com os outros e com aquele benchmark que vai ser definido. Portanto, esse é o outro caminho. Há um terceiro aspecto importante que tem a ver com os influenciadores. é um aspecto em que é importante agir, e nós até fizemos uma campanha durante este verão, em conjunto com outras associações europeias de consumidores, a chamar a atenção precisamente para a multiplicação de informação não fundamentada por influencers, que são figuras públicas de diversas áreas, que não têm qualquer background na informação financeira, mas que são a cara para determinadas informações financeiras, que depois levam ao engano um conjunto de seguidores que vão atrás daquela cara e não fazem a avaliação da mensagem. Portanto, no nosso entender, tem de ser regulamentada e bem limitada esta atuação. E, por fim, voltando aos cripto também, é importante deixar bem claro que é um mercado não regulamentado, existe uma regulamentação europeia que é o MICAR, que vai entrar em cena em 2024-2025, que vai regulamentar a atuação das plataformas no que tem a ver com os criptos, mas ainda assim, como dizia o Pedro, não há nenhum fundamento técnico para a volatilidade e para a variação dos valores dos criptos. Portanto, não é propriamente um produto que deva ser considerado, particularmente num contexto, e numa questão importante de voltar ao início, nós vivemos num país de salários baixos. E este contexto de países de salários baixos, médios, também leva para que a poupança não possa ser muito elevada. Nós estamos a 15 minutos, sensivelmente, do fim deste nosso webinar. Eu não sei como, se faço eu aqui, pego aqui em algumas perguntas que têm entrado a aparecer no nosso chat, faço eu. Ou tu, pode ser o Mansão, pode ser a Ásia, como preferir. Pronto, é mais, se calhar é mais prático, já estou com isto aqui à mão. Bom, ora bem, nós temos aqui algumas perguntas, também alguns comentários. Estou aqui a tentar escolher uma das perguntas, cá está, a vantagem da diversificação. Cá temos, temos o Gonçalo Urbano que pergunta o seguinte, gostaria de perguntar aos oradores que concordariam com uma obrigatoriedade de poupança na remuneração, ou seja, que parte do vencimento passa a ser canalizado para um fundo de poupança com flexibilidade, mas com um mínimo obrigatório. Catarina, quer começar? Depois vou ao Pedro. Com todo o gosto. Gonçalo Urbano, muito obrigada pela questão. E se indica-nos para o quê? Para aquilo que é a reforma do Estado Social. Porque, na realidade, nós já contribuímos supostamente para esse fundo. Portanto, a grande questão é que ele não é flexível, ele não é como são os nórdicos ou como são alguns exemplos de outras geografias. E, portanto, sim, concordo, mas teríamos sim que assumir, todos nós portugueses, a verdadeira reforma do grande elefante que está na sala, que é a segurança social e a gestão da mesma. Pedro, alguma coisa a acrescentar? Vamos lá ver. O problema da segurança social portuguesa é que não é segurança social, é um imposto. Porque tem uma forte componente redistributiva, como é óbvio. Ele se ganhar, sei lá, 3 mil euros ou 4 mil euros, por mês vou pagar as mesmas taxas de segurança social que paga uma pessoa que ganhe menos, apesar disto para ser assim um bocadinho desumano o que eu estou a dizer. Mas o que é certo é que, por exemplo, se eu ficar desempregado, tenho um capo no seu desemprego. Ou seja, por isso, a segurança social é redistributiva, não apenas no seu papel de assegurador, mas sim no seu papel redistributivo do Estado e, nesse sentido, acaba por ser um imposto. Ao mesmo tempo, é um sistema pay-as-you-roll. Ou seja, é um sistema que, nos montantes que eu recebo hoje, ou que uma pessoa reformada recebe hoje, está a ser financiada pelos descontos que eu faço hoje. Se as pessoas perderem um bocadinho, ou se quiserem dormir bem, pelo menos até o fim de semana, recomendo que não o façam durante a semana, vão ver as simulações de quanto é que descontam e quanto é que vão receber, para terem a noção, dada a evolução da estrutura demográfica que está prevista para Portugal e das contribuições, do que é que quer dizer poupança obrigatória pelo Estado. Eu sou uma pessoa de esquerda, não sou anti-Estado, quer dizer, é complicado confiar neste papel, quer dizer, nós estamos a falar de um Estado, estamos a falar de poupança obrigatória, tinha que ser um sistema público, aparentemente que é obrigatória, não é? Ou pelo menos não tinha que ser, mas pronto. Pode ser uma parceria pública ou privada, no sentido benéfico para todos, não é? Porque realmente, desculpe-me a interromper. Claro, um Estado compra barcos sem motor, compra comboios de alta velocidade para linhas que não estão preparadas para alta velocidade, e quando finalmente vão estar preparadas as linhas para alta velocidade, comboios que compraram já para dar uma certificação para lá andar, eu sou bastante desconfiado não do Estado. Sim, mas eu gostaria só de acrescentar, o tal produto europeu de poupança de que falei, poderá vir também preencher este espaço, e na prática é uma espécie de fundo de pensões, pode ser visto até como uma espécie de fundo de pensões. Hoje já temos muitas empresas em Portugal a contribuir para fundos de pensões por sua iniciativa e depois permitindo ao trabalhador acrescentar a sua parte, se o quiser fazer, a verdade é que é uma solução que está a ser muito adotada pelas empresas portuguesas, e este produto europeu de poupança poderá vir exatamente fazer esse caminho num produto standardizado e com regras europeias, portanto poderá ser esse o caminho, sim. Eu creio que nós não temos mais perguntas no chat, mas eu não gostava de terminar sem vos pedir um bocadinho aquilo que se pode perspectivar, dentro do possível, para o nosso futuro imediato, neste caso para 2024. Ainda hoje o Banco de Portugal acabou de rever em baixa a previsão de crescimento para o próximo ano. Porquê que eu estou a citar isto? Porque na verdade isto está tudo ligado, a capacidade que as famílias têm de poupar depende naturalmente do que ganham, depende naturalmente dos impostos que pagam, depende também naturalmente dos produtos que têm à disposição. E gostava de fazer aqui uma ronda por todos para percebermos um bocadinho dentro deste tema que nos traz aqui hoje, que é a poupança. O que é que, que perspectivas é que cada um de vocês tem para o próximo ano? Ou seja, é expectável que as condições melhorem ao ponto de nós conseguirmos ver a taxa de poupança recuperar em relação às perdas que têm tido? Ou a inflação vai continuar a engolir isto tudo e a sustituída das taxas de juros na verdade não vai ser, não vai compensar. Vou começar com a Catarina, se calhar. Bom, eu penso que o cenário que, os dois cenários possíveis para 2024 do ponto de vista do contexto macroeconómico não será diferente de ou estamos numa estacflação ou estamos no início de uma recessão. Portanto, podemos tocar num ou no outro com maior ou menor incidência, mas uma estacflação leve para Portugal eu penso que será um bocadinho um enquadramento. Nesse sentido, aí vai depender mais não do tema de inflação, porque eu penso que o tema de inflação, no caso do mercado e no contexto português, já está relativamente controlado, mas do efeito de qual é a próxima decisão de taxa de juros que teremos. Segundo, esta semana estamos com risco de ter mais uma subida pela Reserva Federal Norte Americana, aliás há um famoso, conhecido da banca de investimento, Jamie Dimon, que veio falar em 7% de taxa de juros para os Estados Unidos, o que seria bastante desafiante para o contexto europeu e, portanto, vai depender muito se há ou não um dos grandes bancos centrais que, pelo menos, pare esta subida de taxa de juros. Se esse contexto prevalecer e, ao mesmo tempo que as curvas de longo prazo não continuem a fazer, curvas de longo prazo das obrigações, o que indicam também ou que fazem um reflexo para as Euribor de longo prazo, teria sempre que ter aqui um contexto em que o pior dos cenários seria o momento atual e o momento atual seria o custo mais alto que as famílias teriam para ter que se sustentar para os próximos 12 meses. E, se assim for, significa que talvez haja alguma capacidade do Estado flexibilizar a parte fiscal e, com um ou outro apoio, garantir que o rendimento das famílias permita que haja um crescimento ligeiro da poupança. Este é o cenário mais positivo que eu consigo deixar ao dia de hoje. O cenário mais negativo é que, efetivamente, não existe uma paragem, pelo menos nas próximas duas reuniões dos bancos centrais e isso significará, sim, que estamos novamente em 2024 com, se tivermos mais uma subida e meia, estaríamos a falar, provavelmente, de um risco de apoupança atual que está nos tais 5% que o Pedro falou logo ao início, se calhar ficar totalmente engolida durante 2024, até que no Reino Unido é isso que já está a acontecer. Nós já estamos com um cenário de wealth ratio e de poupança pela primeira vez negativo no Reino Unido e, portanto, a cascata vai acabar por chegar a todas as geografias e, portanto, é o melhor que vos consigo dizer de cenário benigno ou mais pessimista neste momento. Estamos sem som ou são? Sim, estamos sem som. Estás no dia todo, Anselmo. Anselmo, estás sem som. Está sem som. Desculpa. Dizia eu que eu agradeço à Catarina este esforço para mostrar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Pedro, que perspectivas é que tem para 2024? Bem, vamos lá ver. Primeiro, estas notícias da possibilidade de subir taxas de juros nos Estados Unidos é preocupante para nós porque, neste momento, as taxas estão cerca de 100 pontos ou as acima e nós não nos podemos afastar muito das taxas dos Estados Unidos. Nós não podemos ignorar a política monetária dos Estados Unidos, quanto mais não seja porque um diferencial grande de taxas de juros vai fazer desvalorizar o euro. A maior parte das commodities estão todas cotadas em dólares e a simples desvalorização do euro cria a inflação importada e traz-nos também problemas. Eu costumo dizer que não há nenhuma crise de inflação com uma boa recessão num cur. e nós estamos todos aqui a desejar um soft landing, mas é bom lembrar que neste momento a zona euro está com um crescimento de 0,1, 10 pontos base e a maior parte dos economistas acredita que os efeitos da política monetária são desfasados todos a 18 meses. Ora, eu convido-os a fazer um exercício para pensarem há 12 meses quanto é que era a taxa de juros. Estava entre 0,75 e 1. Se pensarem que ela agora está a 4, vêem que o grosso da política monetária vai ser sentido daqui para a frente e neste momento a zona euro já está a 0. Por isso, nesse sentido, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Há uma discussão grande que as pessoas têm passado um bocadinho fora do radar, principalmente dos não especialistas, mas que é extraordinariamente importante para esta discussão, que tem a ver com a evolução da taxa de juros natural. A taxa de juros natural, para quem nos está a ouvir, é essencialmente a taxa de juros de longo prazo, que o Banco Central não tem controle, os bancos centrais controlam ou a taxa nominal e depois a taxa de inflação será aquela que for que seja compatível com a taxa de juros natural ou controlam a taxa de inflação e vai ter que meter a taxa nominal à taxa que tiver que ser preciso que seja compatível com a taxa de juros natural. Se a taxa de juros natural subiu relativamente a 2019, existem muitas pessoas que acreditam que é esse o facto, Ricardo Reis, por exemplo, está farto de escrever sobre isso, e por razões que têm a ver com, por exemplo, a inflação dos comportamentos do Sudeste Asiático relativamente à procura de títulos de dívida soberana na Europa, essa mudança nesse comportamento de poupança, o fim da transição, o abrandar da transição demográfica, o possível choque na portividade que vem com a adoção massiva da digitalização, da aceleração da digitalização durante o Covid, tudo isso possa empurrar a taxa de juros natural para cima, o que significa que estas taxas de juros que estamos a ter agora podem não ser suficientemente restritivas para trazer a inflação rapidamente para valores mais baixos. Há muita incerteza, eu diria que é muito difícil realmente prever aquilo que se vai passar para a frente, porque depende muito do comportamento da inflação e de um objeto que ninguém sabe, que não é mensurável, que é um conceito abstrato que os economistas usam para perceber a economia, mas que não é diretamente mensurável, que é esta taxa de juros a longo prazo, e como tal fazer grandes previsões heróicas para 2024 é difícil. Nós pensarmos que em 2000, em janeiro, no princípio do ano, as previsões para taxas de juros é que elas iriam começar a descer no verão, depois vieram os números de inflação em fevereiro, de Espanha e França entrou toda a gente em pânico, afinal já só iam descer as taxas de juros em setembro, porque a inflação estava a ser mais persistente que aquilo que esperavam, depois chegamos a julho, afinal a inflação motivou que as descidas de taxas de juros seriam só no princípio de 2024, e entretanto agora já só se falam em descidas de taxas de juros provavelmente lá para março, abril, maio, ou talvez até junho de 2024. Tudo isto mudou muito rápido, tudo isto nós podemos estar a fazer grandes conjeturas para 2024, mas no atual cenário de incerteza, em que estamos a vir de uma crise pandémica, que é uma coisa que aconteceu uma vez em 100 anos, a última tinha acontecido em 1914 e 1918, com a gripe espanhola, numa altura em que o mundo era radicalmente diferente do que é hoje, estar a fazer grandes previsões para 2024, mal o qual. Bom, Pedro, antes de ir a Lugias, vou começar pelo Viner e depois fecho com a mesma pergunta para todos. Vindo aí o Orçamento de Estado, ele é apresentado na próxima semana, sendo este o quadro possível de traçar hoje, quarta-feira, quase ao meio-dia e meia, porque se calhar amanhã a esta hora já estamos a falar de coisas ligeiramente diferentes, vindo aí o Orçamento de Estado para 2024, há alguma coisa que, enfim, para além daquilo que já debatemos aqui, que é a questão fiscal, há alguma coisa que fosse útil, desejável, que esse Orçamento tivesse para, enfim, ajudar as famílias ou contrariar aqui um bocadinho esta queda da taxa de poupança? Acima de tudo, era o que fosse, qualquer medida que fosse, que aumentasse o rendimento disponível. E isso passa por ou mexer nos impostos, ou fazer algo que o Estado não quis fazer, por exemplo, nesta crise das taxas juros, e no caso do crédito de adaptação. Eu recordo que em 2009 o Estado avançou com uma linha de financiamento, ao contrário deste modelo de trevão ou outro tipo de bonificação, tinha feito um modelo de financiamento que permitia que os consumidores pagassem menos, que os clientes de crédito pagassem menos e fosse o Estado a suportar essa diferença, sendo que para os bancos era tudo igual. E esse tipo de investimento do Estado poderia ser interessante. Obviamente que isto mexe depois com o chamado contas certas, mexe com o tal orçamento do Estado. Mas, para as famílias, e foi importante aqui também, acho que foi o Pedro até que referiu a isso, Portugal, Espanha, Itália não tanto, Finlândia, descobri-se há pouco tempo, são alguns dos Estados-membros que têm 70%, 80% ou 90% dos créditos indexados a taxas variáveis, indexados a Euribor. França não o tem, Alemanha não o tem, são países onde o impacto para as famílias nas subidas de taxas de juros não é da mesma forma, não tem o mesmo impacto. Nós temos de ter medidas excepcionais desenhadas para nós, não podemos estar à espera que lá fora façam medidas que depois possamos transportar cá para dentro. Nós temos uma situação excepcional, que tem a ver com o modelo de crédito de habitação que foi desenhado, e já discutimos isto logo no início desta discussão. Portanto, seria importante que houvesse algo que viesse claramente ajudar as famílias. Até hoje não vimos essas medidas. Catarina, a mesma pergunta, não estamos no Natal, não lhe vou pedir um desejo de Natal, mas se pudesse, neste âmbito da nossa discussão sobre poupança, se pudesse desejar alguma coisa para o Orçamento do Estado do próximo ano, o que seria? Eu diria que vai na mesma linha de pensamento do Vinaio, que é existir uma medida, mas direta, mas uma medida real e não uma medida atuarial, que nós comentámos aqui antes deste direto com o Pedro, sobre o tema de como realmente controlar esta subida de taxas de juros para as famílias. E a única forma é o Estado e o Orçamento do Estado entender que só tem duas hipóteses. Uma é reduzir impostos, deixando mais dinheiro do lado das famílias, ou dois, entregar dinheiro às famílias. E entregar dinheiro é através de um mecanismo direto e não é com medidas atuariais. A medida que foi anunciada para o controle da taxa de juros para os créditos da habitação não vai funcionar a longo prazo. É apenas um atrasar, e eu até acho que é um atrasar perigoso para as famílias, daquilo que é o que se deve promover de melhores práticas naquilo que é a avaliação de crédito da família. E, portanto, tem que existir medidas diretas às famílias e também às pequenas e médias empresas, semelhantes àquilo que aconteceu na pandemia no Covid. Ou seja, dinheiro que entre diretamente nos bolsos das famílias e nos cofres das empresas. Caso contrário, isto falando de uma forma muito, muito simplista, caso contrário, de nada vai conseguir, vai atuar ou ter qualquer efeito benéfico o Orçamento do Estado. Para mais, quando estamos num nível A de rating do Estado soberano, coisa que não tínhamos desde sempre e, portanto, ou é agora ou não é nunca. Portanto, também tomamos as decisões difíceis. Ou não é nunca. Penso eu, nos momentos em que atingimos realmente a saúde mais próxima, financeira, de um nível A de rating. Pedro? Então, vais-me dar aqui um bocadinho de latitude, estou demasiado entusiasmado com este tópico. Primeiro, a reentrada política ficou marcada por cortes de impostos, uma corrida a ver quem corta mais. Eu gostava de lembrar que não é sério falar de cortes de impostos sem falar de dizer como é que eles são financiados, porque nós temos um orçamento equilibrado. Nós podemos ter o 0,4% de déficit que estava no Orçamento do Estado, podemos ter um superávit de 0,9% se não houvessem medidas extraordinárias desde setembro. Vamos ter alguma coisa no meio, muito próximo de zero, nós temos um orçamento equilibrado. Por isso é que se querem cortar mais impostos, é por si importante dizerem como é que eles são financiados. E depois é isso, ou há dois sítios. Um é na consolidação da dívida. Ora, nós até 2027 vamos gastar 38 mil milhões, que é o que estava no plano de salvação de crescimento, 38 mil milhões em juros. O que é que são 38 mil milhões? Eu não sei. Eu comprei uma casa de 300 mil, eu nem faço ideia do que é que são mil milhões. Nunca fui às compras para gastar mil milhões, nem consigo sentir. As pessoas estão completamente sensibilizadas quando falamos em mil milhões. Mas eu traduzo. 38 mil milhões são 70 aeroportos do Montijo, são 5 aeroportos de Alcochete, são quase 2 PRRs. É disto estamos a falar. Ok? Pronto. Se não quiserem pôr em causa a consolidação orçamental, eu acho muito bem que não o façam, porque nós gastamos em juros todos os anos o equivalente a metade daquilo que gastamos com o orçamento para a saúde, então temos que cortar na despesa. E se vamos cortar na despesa, é bom lembrar e perguntar aonde. Porque se não fossem as três diferenças do Estado, Portugal, em vez de ter uma taxa de risco de pobreza de 18%, tem uma taxa de risco de pobreza de 42%. O Estado da população era pobre. Por isso, eu gostava de discutir cortes nos impostos, mas também, ao mesmo tempo, discutir como é que eles são financiados e o que é que vamos dar em troca. Isso era muito importante, ter essa conversa de uma forma responsável. Segundo, quando estamos a falar de crise, Portugal não está em crise. Há pessoas que estão em crise. Portugal, como um todo, não está em crise. Nós estamos em crise a crescer 2%, Deus me livre. Então, meu Deus, não é? A década de 2000 crescemos a 0,5%. A década de 2010 a 2020, pouco acima disso. Agora estamos a crescer a 2,1% ou 2,2%, foi revista em baixo agora pelo longo de Portugal, 2,2%, quer dizer, Portugal está em crise a crescer a 2,2%, meu Deus, não é? O que não quer dizer é que não acha pessoas que estão em crise. E, então, isto chama precisamente para a especificidade das medidas. Nós temos uma crise de inflação, é verdade, e não se resolve dando dinheiro às pessoas. Dar dinheiro às pessoas para resolver um problema de inflação é como apagar um fogo com gasolina. Nunca vi que funcionasse. Pronto. O que não quer dizer que nós não tínhamos que ajudar algumas pessoas em específico. É isso que é importante, porque nós o que estamos a fazer ao distribuir liquidez de forma indiscriminada, baixando impostos ou metendo cheques no correio para 125 euros para 90% da população, ou dar um cheque de 50 euros por cada filha, todos os portugueses, o Ronaldo que estivesse residência fiscal em Portugal tinha sido provavelmente o português que mais recebeu. É ridículo estarmos a fazer este tipo de medidas. Estamos a trabalhar contra o Banco Central Europeu. E ao estar a trabalhar contra o Banco Central Europeu, aquilo que está a acontecer é que poderemos ter que ter, durante mais tempo, taxas de juros mais elevadas. É bom lembrar, e Portugal não contribui para isto, mas é bom lembrar, que se a zona euro fosse um país, a zona euro, neste momento, estava em procedimento por déficit cívico, porque os déficits combinados da zona euro dá 3,2% abaixo dos 3% limite. Isto é uma política orçamental irresponsável numa altura em que nós precisamos resolver a questão da inflação, que é o maior inimigo dos pobres. Dito isto, nenhum combate à inflação justifica uma família que fique sem casa, justifica uma família que esteja a passar por casos graves de privação social e material. E são essas que nós temos que ajudar. Nós, em 2019, tínhamos 18 mil famílias com uma taxa de esforço de caridade de habitação, ou provavelmente a maior pelopada de estarem nessa situação era o caridade de habitação, de 35% tínhamos 18 mil famílias. Nós, no fim de 2022, antes de toda esta escalada de 2023 das taxas de juros, já tínhamos 70 mil famílias, isto só não nos dá DEC, o Edway foi Natália que nos deu, já tínhamos 70 mil famílias com taxa de esforço superior a 50%. Por isso, nós temos algumas bolsas de pessoas que temos que ajudar, as ajudas têm que ser especialmente direcionadas a quem precisa de ajuda. Não é a meter cheques no correio para 90% da população e distribuir cortes fiscais de forma indiscriminada e nós vamos resolver o problema da inflação. Terminando, dito isto, é óbvio que Portugal, como eu disse há bocado, tem estruturalmente, isto é uma situação conjuntural da questão da inflação, mas estruturalmente tem um problema de competitividade fiscal. Tem no IRC, nós em 2000 estávamos com uma carga fiscal, uma estrutura fiscal de IRC dentro da média da OCDE, da parte mais lhe envolvida, de 20 anos depois houve uma enorme desvalorização fiscal da maior parte dos Estados que Portugal não acompanhou, e hoje perdeu muita da competitividade fiscal que tinha. É óbvio que nós precisamos tornar o país mais atraente para quem quer criar riqueza, para quem quer criar emprego, para quem quer criar valor acrescentado. E isso, obviamente, temos de ser mais competitivos do ponto de vista fiscal e daí eu, obviamente, apoio essas medidas e, obviamente, o desagravamento fiscal. Agora, primeiro, é preciso dizer como é que se financia, segundo, é bom lembrar que o conjuntural não aconselha isso no curto prazo. Terceiro, medidas direcionadas. a quem precisa e não excedendo liquidez a todos de forma indiscriminada. Muito bem, o nosso tempo chegou ao fim. Vou agradecer, naturalmente, ao Pedro, à Catarina, ao Vinay, o excelente contributo que deram neste webinar. Estava aqui há poucas, é que nós fomos... acho que fomos aumentando a nossa audiência ao longo desta hora e meia. agradecer a todos, também, os que nos estiveram a acompanhar e que nos estiveram a ouvir e desejar que, de facto, o 2024 seja mais o copo meio cheio que a Catarina desenhou há pouco do que, propriamente, o copo meio vazio. Mas teremos que aguardar para ver. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigada. A todos também. Foi no Dadeco. Muito obrigado a quem nos seguiu e obrigado aos três, Anselmo, Catarina e Pedro, por, novamente, terem aceitado o nosso convite. Obrigado. 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 Boa tarde. Obrigado.